Fala meu povo, tamo junto e misturado mais uma vez trazendo mais um vídeo Hoje eu venho trazer aqui um clássico, um hino da harpa A música Alvo Mais Que a Neve, tão conhecida por muitos Venho trazer uma versão aqui simplificada, uma versão básica e outras três versões Ou seja, no total, quatro versões dessa música, quatro formas de você tocar Essa música, na verdade, peguei a parte principal ali, que é o refrão E trouxe pra vocês Essa aula aqui, ela vai servir de harmonização, de reharmonização de uma música Vai servir tanto para o violão, quanto para a guitarra, seja o que você tocar Vai dar bom aí pra você, beleza? Começando aqui, com o nível básico, você já vai ver uma cifra aí do seu lado Deixa eu partir aqui pra vocês verem bem o violão, tá? Vamos lá A música, ela vem aqui, ó Alvo Mais Que a Neve Alvo Mais Que a Neve Sim, nesse sangue lavado Mais Alvo Mais Alvo Que a Neve A gente tem que ter um certo cuidado com o Ré que tem ali no meio, que são duas vezes E o Ré na última frase aí, que é Ré e Lá, que é dois tempos cada um Fica mais Alvo Que a Neve Quatro e um, dois, três, quatro Encerra, certo? Então, todos os acordes aí com quatro tempos Somente o Ré lá no meio, que tem dois Rés Ou seja, oito tempos, né? Uma repetição, quatro, mais quatro E esse final aí, que tem o Ré e o Lá Ré, dois tempos Um, dois E que a Neve Três, quatro Que seria o Lá Simples, muito básica E com três acordes você consegue tocar facilmente Aí a gente vem agora com acordes invertidos Aquilo ali que bagunça a vida dos worshipeiros Gostam demais, principalmente os baixistas aí de worship Adoram a inversão de baixo Inverte sem ninguém inverter Vira uma beleza Aqui a gente tem já Em azul você vai ver as mudanças que eu fiz E é interessante que eu coloquei ali uma parte na segunda linha Que é um Sol com baixo em Lá E uma parte em vermelho Basicamente aí vai ser a mesma coisa Só que eu estou explicando que Essa inversão de Sol com baixo em Lá Ela não existe Então a gente vai fazer Seria isso aqui, né? A gente pode fazê-la assim, né? Pegando a corda Lá aqui Corda 5, com esse dedo Polegar aí Tocando daqui pra baixo, né? Só que Sol com baixo em Lá não existe Por quê? Porque a inversão de acorde Ela existe com acorde invertido Eu tenho um acorde fundamental Que seria com início na primeira O acorde com início na terça Então seria a primeira inversão A segunda inversão Seria com acorde com baixo na quinta Ou seja, a nota mais grave Seria o quinto grau E a terceira inversão E a última Seria com o acorde invertido na sétima No caso aí O Lá é como se fosse uma nona do Sol Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá Ou seja, segunda Em caso de acorde A gente fala nona Porque acordes são terças sobrepostas Então a gente tem que chamar de nona Lá em cima É a terça sobreposta da sétima Por isso o nome nona Então esse acorde Sol com baixo em Lá Que seria isso aqui Ele não existe Por esse motivo A gente chama ele de Lá Com sétima Tá aqui a sétima A nona E a décima primeira Que seria a quarta Também Enfim Mas a gente chama de décima primeira aqui Tá E essa Bemol nove Bemol onze Seria Essa volta Desses dois dedos aqui Desculpa Certo? Vou fazer os acordes Todos mais próximos de vocês Pra ficar melhor Até a leitura de vocês Ré Tá Esse Lá Eu tô fazendo uma pestana aqui Com baixo No Dó sustenido Tem gente que gosta de fazer ele assim E é assim que ele é mais usado mesmo Mas a gente vai fazer aqui Porque a gente ganha movimento E depois a gente fala sobre essa questão do movimento No próximo aí No nível três Tá Tá aqui E aí a gente vem pro Lá Com sétima e nona E décima primeira E volta Mais que a neve Opa E volta pro Ré Aí a gente não mexeu, né? Agora Ré com fastenido Ó Esse Ré com fastenido A gente pode também Colocar ele só no tempo três e quatro Ficaria assim, ó Entraria no Sun, né? E aqui eu botei um Lá Suis quatro, tá? Que a neve Ficou legal, né? Acho que deu pra entender mais ou menos aí As minhas explicações Então entramos no segundo estágio aí De acordes invertidos nessa rearmonização Vamos continuar complicando ela mais ainda Aqui a gente já vai começar a explorar as tétrades E colocar movimento na música O que seria movimento? A nota da ponta, tá? A nota da ponta normalmente é a nota mais aguda ali Que a gente vai pegar em cada acorde A gente vai começar a mudar Então Ré com sétima aqui maior E a gente vai pra nona Ou seja, só tirar o dedo A gente tá aqui no Ré com sétima maior Tá? Depois a gente vem pro Lá com Dó sostenido Eu vou colocar o movimento nele Eu vou colocar essa nota aqui, ó Que a galera usa quando faz ele normal Só que eu vou continuar fazendo do meu jeito Pra ganhar movimento aqui, ó Legal, né? Beleza? Então, ó Vou usar esse Ré com nona aqui Tá? O Ré normal Você tira o dedo de baixo Ré com sétima Olha que legal Vou colocar uma tétrade aqui, né? Ré Ré com sétima Ou Ré com baixo e Fá sostenido, né? Que foi o que eu fiz Ainda vamos manter esse só aí Esse seria aí Um terceiro nível Uma terceira forma de fazer Agora a gente vai fazer Tudo que a gente fez até agora Porém colocando Os diminutos E relativos, tá? Vamos lá Começando aqui do Ré com sétima A parte vermelha Que vocês estão vendo São as partes que a gente tá incrementando Então, continuar rapidamente O resto, ó Agora Mi menor, tá? Que seria o relativo Do Sol, né? Lembrando, obviamente Aqui Que a gente tá fazendo um Lá E por que o Mi menor Relativo do Sol No lugar desse Lá, né? Se vocês lembrarem direitinho Lá no início Eu coloquei ele como um Sol Com baixo e um Lá, né? Que seria esse acorde Que não existe Na verdade Sol com baixo e um Lá Por isso eu botei Lá com sétima, né? E nona e décima primeira Então, esse Mi menor aí Ele cabe direitinho aí Porque ele é o relativo Do que tava antes, tá? E vai ficar legal, tá? Então, olha Legal, né? Si menor com sétima Poderia ser aqui também Aqui eu fiz um Lá Isso aqui é um Lá com nona, tá? Lá com sus quatro E Lá com sus quatro Aqui é Lá com sus quatro nove Na verdade E aqui Lá com nona, tá? Legal Explicando isso aí A gente tem o Ré, né? Ah Mais que a neve Então, Si menor seria O relativo menor Desse Ré, tá? E o Lá Por que que ele casa tanto, né? O Lá sus quatro Ele parece muito com Ré, né? O Ré tá aqui Vamos pôr um Ré com nona aqui, ó Se eu colocar aqui, ó Ré com sétima maior E aí se eu voltar o dedo aqui E tirar o baixo Se eu fizer o Ré com nona Com baixo no Lá A gente tem esse Lá sus quatro Tá? Então ele tem uma semelhança aí Bastante com o Ré, tá? Então, continuando Olha o diminuto chegando Volta o diminuto Porque a neve ser E aí o Gran Finale Tá? Por que que eu fiz esse Gran Finale, né? Vamos explicar aqui Eu tenho o Si menor Com sétima e décima primeira aqui No final, né? Que é o relativo do Ré Que termina Só que o Si menor Ele não resolve a música E aí eu gosto muito Dessa descida aqui Tem um pedaço dessa descida Inclusive naquela música E aqui Lá na música já muda, né? Porque ele começa a subir Ao invés de continuar descendo Aqui eu só fiz descendo, né? Vou voltar do mais alto Pra vocês verem, né? E aí eu desço, ó E aqui eu resolvo No Ré E acaba a música, tá? Vou tocar tudo aqui Seguido Pra gente entender Mais ou menos Como que funcionou E como ficou aí Esse quarto grau aí De dificuldade, né? Vamos lá Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Sim, nesse sangue lavado Ré com Fá Ré com Lá Vig sostenida Sol Ré com Fostenida Assim da cruz Seguindo na cruz Seguindo na cruz Viajei aqui, né? Fui pra outra música Coisa linda, né? Ficou linda aí? Vocês que gostam aí Que estavam pedindo Hino da harpa Reharmonização Tá aí Mais uma vez Agora deixa o like, né? Deixa o like Porque senão não tem mais Depois, tá? Vocês ficam pedindo Pedindo, pedindo Mas na hora de deixar o like Vocês não deixam Então pede aí embaixo Pode pedir Não tem problema Tamo junto aqui Mas deixa seu like aí Compartilha Com todos seus amigos aí Essa reharmonização Pra que vocês possam fazer Aí no louvor de vocês Na igreja de vocês Fica super bonito Isso aqui com piano também Dá pra fazer bastante coisa É... Principalmente com Com os acordes quartais ali Dá pra fazer Umas ideias Interessantíssimas, tá? Muito obrigado Vocês que assistiram até aqui Tamo junto e misturado Até a próxima Fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!